O Globo News em Pauta está de volta. Pauta agora são os games. Começa amanhã em São Paulo, a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. 100 empresas vão participar, incluindo os gigantes do setor. Beth, o Brasil já se destaca como um dos principais mercados do mundo. Você vai dizer que você gosta de games também? Olha, eu gosto pouco. Não sei jogar muito bem, mas claro que eu não vou desprezar, porque é uma forte indústria de entretenimento, você acabou de dizer, e também é uma boa fonte de inspiração para as outras artes. A gente vê no cinema a linguagem do videogame sendo exploradíssima e dá muito certo. Eu estou de folga no Dia das Crianças, quem sabe eu passo lá para ver, porque, Sérgio, tem muita, muita novidade. Você falou, são mais de 100 empresas, tem stand só de equipamento, console, aparelho, de jogos e muito espaço para experimentar, que é o que todo mundo quer, na verdade. Então, vamos lá. As novidades. A Sony, uma gigante. A Sony, ela investe pesado na plataforma PlayStation, que continua sendo uma das favoritas do mercado brasileiro. E a marca vai lançar aqui alguns títulos, olha só, alguns. PlayStation All Star, tem o Book of Spells, Sport Champions 2 e o Everybody Dance 2. Outro lançamento que é muito esperado de outro fabricante é o novo Wii da Nintendo. Vai estar lá. Para os fãs do Xbox 360, a Microsoft também vai trazer novidades, não precisa ficar chateado. Sérgio, são muitos jogos. Tem de futebol, de guerra, todos muito reais. E além desses títulos, dos equipamentos, os fabricantes também trazem os pensadores. O pessoal que desenvolve o game, que desenvolve o design, o aparelho, esses sim, as estrelas reais em carne e osso, também vão estar lá. Durante o game show, acontece ainda um festival de jogos e uma competição entre profissionais e jogadores independentes. São dez categorias. E veja, o evento também vai receber uma etapa da América Latina, do campeonato mundial, dos 25 anos do Street Fighter. Imagina só, né? Tem 25 anos já. Tenho medo até de fazer as contas, lembrar aqui do Atari, do telejogo fio, com aqueles da nossa infância. Bom, se o Street Fighter tem 25 anos, para você ver, né? Vou ficar, então, melhor ficar aí nas expectativas de desenvolvimento, que é melhor do que fazer conta, né? A indústria do videogame é uma das que mais cresce, entre todas, do entretenimento. Para você ter uma ideia, dos anos 90, as pessoas, elas gastavam, em média, seis bilhões de dólares em videogame no mundo. Hoje, quer dizer, no ano passado, né? O último levantamento é do ano passado. 25 bilhões. Para você ver, em uma década. Os fabricantes, duas décadas, né? Porque a gente pega nos 90, desde o começo. Mesmo assim, com esse crescimento, os fabricantes ainda estão preocupados, porque eles acabam perdendo um pouco para os jogos online. As vendas no varejo, elas caíram um pouco, né? De 2008, eram 10 bilhões, para agora, 8 bilhões. Muita gente anda preferindo aquele joguinho online, que aí livra você do console, não fica preso em frente à TV, você pode usar o celular, o tablet. Eu sei que o Guga gosta muito do joguinho de celular, ele já falou muitas vezes aqui no Empauta. Qualquer lugar que você está lá jogando, é um dos segredos aí do Angry Birds, né? Que a gente viu que ficou famoso e extrapolou o jogo do celular. Hoje tem franquia, tem brinquedo, tem almofada, caneca com o passarinho. E a novidade é que eles se associaram, fizeram uma parceria, que vai ser mostrada também na feira, com o Jorge Lucas, de Star Wars. O download do Star Wars com o Angry Birds, dia 8 de novembro, já vai estar liberado. E só um último dado, é que a gente descobriu que o Brasil e o México, eles estão entre os cinco países do mundo que mais fazem download desse joguinho, Sérgio. Por isso que o nosso mercado, como você havia falado no começo, é tão importante, né? Agora, Beth, definitivamente, game é coisa mais de adulto do que de criança, né? Teve uma pesquisa, um levantamento feito, inclusive, aqui no Brasil, chamado Censo Gamer 2012, que indicou o seguinte, 51% dos jogadores brasileiros possuem mais de 19 anos. Seu caso, então, né, Guga? Meu caso, Sérgio. É impressionante essas imagens que passaram. Alguns dos jogos hoje têm orçamento de filmes do cinema. essas imagens são chocantes, quer dizer, é muito bem feito os videogames hoje, os jogos atualmente. Eu realmente sou da idade do pessoal que joga de videogame, não jogo, mas também, Sérgio, não sou tão novo assim. Eu cheguei a chamar a Rede Globo de canal 5, né? Aí no Rio de Janeiro, canal 4. Então, também vamos com calma, né? Já tem cabelo branco, Guga, provavelmente. Jou. Então, oar. Então, eu falei,